Ai cara, essa noite foi complicada mano, sério, depois de ter quase morrido naquele negócio que o Prometheus fez mano, eu ainda fiquei passando a noite procurando o Ned e nada, 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 vezes nada, que porcaria são essas aqui, nossa aqui é muito importante, meu Deus do céu mano, isso aqui é um negócio da época da Arlequina e eu não tirei mesmo não, você vê como o cara é Nossa velho, eu não sei nem o que fazer mais, na moral, acho que tem algum sinal no GPS, não tem nada cara, mano o Ned sumiu do radar velho, Prometheus sumiu do radar, quer dizer, não sumiu tanto porque ele conseguiu me sequestrar né, e quase me matar, ai cara, sei lá o que eu vou fazer mano, deixa eu fechar aqui, vou só fechar essa porta aqui manualmente, porque olha, o pessoal começa a invadir essa base, Essa lugar aqui, achando que não tem dono, mas tem dono, é propriedade privada O que que eu falei agora mano, não, não seja de que eu tô pensando, porque que não pode ser, sei lá, o carteiro falando, Eric tem encomenda, venha buscar Ah meu Deus, mais problema, sem enrolação, se você quer que o Ned viva, desista de ser o Arqueiro Verde, caso contrário, todos que você ama vão sofrer as consequências Prometheus Certeza que é o Prometheus, cara Ai mano O problema é que não tem nem como identificar a mensagem, o cara invadiu minha base, isso significa que ele apareceu na câmera de segurança Acessar a câmera de segurança Desativado Não adianta eu trocar de Firewall de 5 em 5 minutos, né mano É a mesma coisa que não trocar Deixa eu ver aqui no controle de baixo Porque aqui é outro Firewall, diferente do lado de cima, então é meio impossível que Ah, aqui Nada Pera Como é que o Prometheus anda entrando na minha base, sendo que minha base agora tá com o negócio criptografado, mano Ah, mentira A passagem do... Ah, não, velho Eu esqueci de colocar a identificação nessa passagem, é óbvio, mano Deixa eu ver se tá aberto Eu sou uma anta Eu não fechei essa porcaria aqui, cara Ah, mano Mano Que vacilo E o que que ele falou? Quer que... Se você quer que o Ned viva Quer dizer que se eu não desistir de ser orqueiro verde, o Ned vai morrer E todos que eu amo Então Eu tenho uma dura escolha Ou Eu desisto E Abandono O orqueiro verde Ou Eu Continuo E deixo as pessoas que eu amo Morrerem Ai, cara, mano E cada problema um atrás do outro Que que eu faço, mano Desisto de ser orqueiro verde Ou continuo sendo orqueiro verde O problema é que eu não tenho pista do Ned, cara Eu não sei nada Rastreador desligado Tudo Como que o Prometheus conseguiu tanta tecnologia assim É impossível, cara Eu não sei como que ele conseguiu tanta tecnologia assim Tipo Mano É impossível, tá ligado? Não tem nenhum sinal de onde é Onde ele se esconde O Esconderijo A base dele Sei lá Como que ele chama aquele lugar Só sei de uma coisa Eu tenho uma grande Decisão E um grande problema Abandonar O capuz de orqueiro verde Ou continuar sendo orqueiro verde E arriscar tudo